Já que nós estamos com os advogados, olha só, olha só gente boa. Olha, se combinasse não seria, por favor. Doutor Mauro Cruz, Doutor Aresi, Doutor Zé Lúcio. Olha assim, que bom reunir só o César Romero, não é mal, que consegue essa proeza, depois de tudo que nós passamos, esse sucesso. É verdade, é uma glória, depois desse tempo todo, a gente está reunido de novo, num ambiente feliz, alegre, comemorar a vida. E o Mauro, ele acompanha, já me contaram ali uma história que eu não sabia, que acompanha desde a época do cara e Jó, nem sempre que ele estava falando, de tanto tempo que eu acompanho. Eu tenho certeza que você tem história com esse... Até a gente tem essa história, mas olha, que bom ver você aqui, do seu programa, com a sua participação, porque você também é um ícone de Juiz de Fora. E é verdade, essa feijoada, ela marca um retorno, cara, e você é um cara que tem feito isso na cidade, tem trazido encontro entre as pessoas, união das pessoas, união da sociedade. Cara, não tem preço, fico muito feliz de ter você, de ver encontrar com você aqui. E eu tive uma escola muito boa aqui, eu ter trabalhado com o César diretamente por 15 anos, cara. Então, observando ele, a atuação dele, a diplomacia dele, o gêntrum que ele é, eu não poderia ter uma escola melhor, eu me esforço. É verdade, é verdade. E a feijoada marca com isso um retorno à vida normal, ao olho no olho, ao abraço, ao carinho, ao calor de cada um. Isso é muito importante, né, Narese? Narese também é um amigo nosso e um incentivador. Veio a Juiz de Fora especialmente para a feijoada, porque você não para aqui na cidade. É difícil conseguir a agenda com você, mas está sempre participando. Mas não tem como não vir, não é, Narese? Olha, a cidade é maravilhosa, a feijoada agrega valor. Eu estava comentando, inclusive, aqui com o Ampaturo, mas aqui para eu conhecer o pessoal aqui através de você, e dessa interação maravilhosa, que são os eventos de Juiz de Fora. E sou apaixonado pela família de Juiz de Forana. E estar com os eventos aqui com o pessoal é uma coisa maravilhosa, cada vez interagindo mais. E já estava vendo que você estava ao vivo aqui, e estava te procurando para te dar um abraço, e você apareceu aqui agora. O audiência está altíssimo, Zé Luz, está alto, hein? E a internet tem uma grande vantagem da televisão. A pessoa vai poder assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Então isso aqui vai dar um up. Por isso que eu queria ouvir o seu depoimento, Zé Luz. O senhor está sempre nos principais eventos na feijoada. Dessa sua amizade com o César. Valeu, Léo Peixoto. Para mim é uma alegria muito grande rever, de você fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Aqui o Mauro, a Valéria, o Narese. Estes eventos nos proporcionam isso. Esse momento, né? De prazer, de confraternização, de identidade, né? E de destaque. Então eu quero parabenizar o seu trabalho, e também para o César Romero, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, César Romero. Felicidade, saúde, paz. Parabéns pelo título de benemérito aqui. O reconhecimento do povo de Juiz de Fora. A festa está maravilhosa. E está no calendário oficial de Juiz de Fora. Então é um sucesso que todos nós já conhecemos, né? Inclusive sendo prestigiada pelo governador Zema. Muito bem. Uma festa maravilhosa. É um momento de muita alegria, né? E de confraternização. Obrigado, Mauro, Valéria. Obrigado mesmo, gente. Prazer reencontrar vocês. Até breve, até breve, gente. Até breve, gente.